De acordo com a Lei 14.344, 2022, violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente, é correto afirmar que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 17. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.